Ei, arrobas, eu sou o Júnior e está começando mais um vídeo do meu canal. Gente, hoje faz exatamente um ano e um mês de transplante capilar, tá bom? Vou estar mostrando aqui pra vocês um breve vídeo, porque os outros vídeos que eu mostrei pra vocês são, né? Só vocês assistirem os anteriores, que é basicamente a mesma coisa. A evolução do transplante de um ano pra um ano e um mês não mudou tanto, né, gente? Porque o resultado mesmo, o final, é de um ano e dois meses. Porém, de um ano ali você já vê praticamente 99% do resultado ou até 100%, entendeu? Mas eu já vou estar de início aqui mostrando pra vocês o cabelo, tá? Eu já vou falar onde eu fiz. Eu fiz no Dr. Wilker Giuliani, lá no Rio de Janeiro, tá bom? Então, pra você fazer, eu não vou dar um preço, mas você vai mandar foto pra ele que ele faz avaliação gratuitamente, tá bom? Pela internet mesmo, então é só você mandar sua fotinha lá de trás, de frente da sua cabeça que ele vai te dar, vai fazer avaliação, tá bom? Então é isso, gente, eu vou mostrar agora, né? Vamos acabar com esse suspense, ó. Ó, vou mostrar primeiro aqui, ó. Ó, eu vou mostrar como era antes aqui e agora, ó. Como preencheu bastante, gente, ó. Tá vendo? E não liguem minhas unhas, porque eu gravei meu clipe e eu tive que pintar a unha e é muito difícil de tirar. Mas, ó, tá vendo? Ó, ficou bem preenchido, gente. Vou mostrar pra vocês agora a parte de trás, que é a coroa, né? Toda vez que eu vou filmar a coroa eu não consigo, não consigo ver aí, eu fico tudo errado, mas espero que vocês consigam ver. Até dar uma distância aqui, ó. Eu tô até pra fazer mais uma sessão de mesoterapia lá com a Elis, né? E vou tá marcando pra esse mês ainda, pra fazer mais uma mesoterapia. Eu continuo fazendo a mesoterapia, tá, gente? A mesoterapia é bom pra você manter os fios que você tem. Os fios transplantados, eles não vão cair, tá bom, gente? Eu transplantei mais de 7 mil fios, se eu não me engano. Vou tá deixando aí também a quantidade de fios que eu transplantei. E depois que você faz o transplante, você tem que ter um acompanhamento médico. Acompanhamento médico não, é acompanhamento com remédios, né? Eu continuo tomando finasterida todos os dias. Eu passo minoxidil todos os dias. Eu uso shampoo anti-queda todos os dias. Só a mesoterapia, que às vezes eu faço uma vez por mês, tá? Que eu já fiz, acho, umas 7 mesoterapias ao todo, né? E é bom pra ajudar os cabelos que você tem. Então, você tem que tomar esses remédios pra manter os cabelos que você tem. Que não caiu, entendeu? Pra prolongar mais, que ele fique mais na sua cabeça. Porque a maioria das pessoas, a maioria dos homens, até mulheres também, chega com uma certa idade e começa a perder cabelo, entendeu? Outros mais novos, com 17... Eu mesmo comecei a perder com 17 anos, muito cedo. E, tipo, eu não tinha muita noção. Eu comecei a pesquisar sobre, não tomei remédio, eu não cuidei. Então, você que tá começando a perder o cabelo, tendo as entradas e tá vendo que tá ralo, começa a tomar remédio, a olhar vídeos na internet sobre. Porque eles seguram, sim, gente, o cabelo. Pra que, quando você for fazer o transplante, capilar não fica tão ralo, né? Porque tem aí uma quantidade máxima de folicos que você pode arrancar. E, dependendo, se você for muito careca, muito careca, dá pra você fazer uma cirurgia. Porém, não vai ficar muito preenchida. Vai ficar ralo e tudo mais. Às vezes, não vai dar pra cobrir muito a coroa. Porque, às vezes, precisa de duas cirurgias. Então, pra você fazer uma e depois que você fazer outra, precisa ir num intervalo de um ano, tá bom? Então, depois de um ano que você vai poder fazer outra cirurgia. E é isso, gente. Os cuidados são esses, né? Toda vez que você for passar o minoxidil, você tem que tá com o cabelo limpo. Então, você toma banho, seca o cabelo, com o cabelo seco. Aí, depois, você passa o minoxidil. Eu acordei, eu tomei banho. Eu tomei banho à noite. E, de manhã, eu passo o minoxidil. Porque eu não sou tanto, ainda mais nesse frio. E eu tô até pra passar agora. Porque eu tô no meu último pote. Porque eu já compro quatro potes. Pra durar bastante, né? É finacerida, eu já compro por um ano também. Então, é isso, gente. Não tem muito o que eu falar sobre esses vídeos. Pra vocês acompanharem a evolução, eu postei vídeo desde o dia que eu fui fazer a cirurgia no Rio. Fiz um vlog, né? Mostrei lá, eu raspando o cabelo. Mostrei o doutor. Mostrei o processo, né? Foi tão de boa que, tipo, eu fui de ônibus e voltei de ônibus, gente. Mas lá tem um pacote que ele já inclui o hotel. O carro pega você no aeroporto, na rodoviária. Entendeu? É bem legal. E o preço, assim, é um preço acessível pra transplante capilar, né? Porque, às vezes, a pessoa fala, ah, vou fazer porque aquele é mais barato. Mas, primeiramente, antes de ser de barato, ou seja, cara, você tem que pesquisar bem o seu doutor. Foi o que eu fiz, gente. Eu fiquei mais de quatro anos sem brincadeira pesquisando, enquanto eu tava pesquisando juntando dinheiro, né? Porque é um gasto, né, gente? É um gasto, não é barato, né? Tava em torno aí de 15 mil, mas eu acho que você tem que fazer a avaliação, porque faz um ano que eu fiz, eu não sei como que tá agora a questão dos valores, mas é só você fazer a avaliação diretamente com o doutor lá. A gente tem um grupo de WhatsApp também, que a gente mostra nossa evolução, as pessoas que querem saber mais sobre o transplante, a gente vai se ajudando lá também, tá bom? Então, caso vocês queiram entrar nesse grupo, nesse grupo, é só vocês entrarem em contato com o doutor e o wicker, que eles colocam você nos grupos também, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo. Até a próxima aí. Eu vou fazer um vídeo até um mês e dois, um ano e dois meses de transplante, ou três, se eu não me engano, eu vou fazer vídeo pra vocês, tá bom? E ao decorrer do tempo, se tiver alguma novidade sobre transplante, que eu queira falar, alguma dúvida também que vocês querem saber, eu faço um vídeo aí sobre isso, só respondendo perguntas, tá bom? Então deixa seu like, manda seu vídeo aí pra algum amiguinho que tá com interesse em gravar o transplante capilar, se inscreva no meu canal, pra mim tá... que eu vou estar postando mais vídeos sobre transplante, pra vocês também estarem acompanhando, tá bom? Então é isso, gente. Um grande beijo e até mais.